Mas agora eu vou chamar um artista que é uma cantora exemplar, bonita, canta muito bem. Sim, Val, você é uma especialista em novos talentos. Você nunca ouviu falar na Ana Paula Bagues. Você vai se impressionar. Você se impressiona facilmente ou você quer ver? Quer ver para crer? Não, não é que me impressione, Petrus. Eu gosto de ver e ver. É porque no seu programa, Show de Comunicação, você tem levado grandes artistas. Exatamente. Mas eu falei tanto da Ana Paula que você já quer levar para o seu programa? Se possível, eu quero a presença dela lá, sim. Se ela for realmente extraordinária, vale a pena... Mas eu tenho certeza que é porque você só traz pessoas extraordinárias aqui. Minha gente, vamos aplaudir pensando que ela é. Vamos lá. Ana Paula. Ana Paula, é isso aí. O Brasil quer ver você, Ana Paula, cantando para o Brasil. O Brasil quer ver você, Ana Paula, cantando para o Brasil. O Brasil quer ver você, Ana Paula, cantando para o Brasil. �도... O Brasil quer ver você, Ana Paula, cantando para o Brasil. Amo você Olha, não tenho palavras, essa cantora arrepia, e como arrepia Você vai fazer uma gentileza, meu amor Você volta outras vezes aqui Claro, com o maior prazer, com certeza Ai, que delícia É um prazer estar aqui no seu programa Olham muito pra beleza da moça Por favor, contemplem o talento Quer dizer que talento e beleza, unidos, fazem sucesso Faz, né, faz a diferença Dá o seu telefone de shows Claro, é a operadora 11-5195-5229 Ela nem precisava cantar, não é? Com esse talento que você tem, nem precisava cantar Promete que volta Claro, vai ser o maior prazer Opa, maior prazer Palma de palmas Muito obrigada, gente Muito obrigada Porque agora, senhoras e senhores Nos momentos finais Mais moleque Muito obrigado, gente Muito obrigado, gente Muito obrigado, gente Obrigado.